O mito, a realidade, ele morreu. Como morreu? De que ele morreu? Justo neste momento ele vai morrer. Então, a grande suspeita é que ele foi assassinado. Então, a história oficial pode estar errada. Se a história oficial é recente, está errada. Por que o conjunto da obra também não pode estar errado? Então, o debate em torno a, nesse período, o debate em torno à fundação, à criação da nação argentina, também é central. É tão importante, digamos, é tão importante para esse período como discutir o período contemporâneo. Coisa que, obviamente, hoje não tem o sentido ou o interesse que despertou nesse mesmo momento. Ou seja, se a história, ou se a Argentina é fundada por militares, então também a Argentina é um erro que deve ser revisado. E devem ser revisados também os projetos que não pingaram, os projetos que não foram para frente. De alguma forma, fazendo um aponte também com a derrota do, digamos, do grupo revolucionário da década de 70. Será que a Argentina certa é esta, a dos militares? A desta democracia, em Ciernes, ainda não se sabe, ou é aquela outra? Então, há todo um contraponto, digamos, um debate em quanto à história e em quanto também ao passado recente. O que está em debate é o passado recente, sempre. O fato de apresentar para ela todo um quadro cheio de recortes, desaparecimentos, crianças desaparecidas e tudo mais, é outro elemento central para este período. E uma outra coisa que também neste momento é fundamental é esse pequeno debate que a Ana, amiga que estava exilada, que retorna, tem com o Roberto, o marido da Alicia, ou, como é, o grupo, membro deste grupo, desta gangue econômica, mas também propenso a certos exabruptos de violência, né? Que é o fato de, esse debate, esse acalorado debate que eles têm no momento da saída, né? Você denunciou ou não denunciou? Quem denunciou? Ou, melhor, você era, digamos, você era membro também da ditadura ou não? E a Ana, que de alguma forma é uma vítima involuntária de toda esta questão, fala, você é igualzinho, Pedro. Vocês serão igualzinhos, né? Equiparando a guerrilha, os grupos revolucionários, com a dictadura. Isto, naquele momento, foi denominado, que foi um pouco a doutrina oficial do primeiro governo democrático, de Alfonsini, e dos juízos que se efetuaram e tudo mais, que era a teoria dos dois demônios, né? No meio da sociedade, a Alicia, né? No meio da Alicia e o resto, o conjunto da sociedade que não sabiam de nada e que foram vítimas do conflito entre estes dois grupos, os revolucionários e o exército. E, de alguma forma, esta é uma operação exitosa, operação ideológica montada pelo radicalismo, por alguns grupos também, por alguns partidos políticos, de isentar de responsabilidades à sociedade. A sociedade tem culpa de nada, porque a sociedade não sabia de nada. Então, como pode ser responsabilizada? Há diferença do que estava acontecendo com outros grupos políticos, que falavam, bom, nós temos 30 mil desaparecidos, nós temos 200 e tantos campos de concentração, nós temos um exército de milhares de pessoas, como é que ninguém sabia de nada? Como é que ninguém sabia de nada? É claro que essa operação de isentar responsabilidades foi muito mais exitosa e permitiu até que o governo de Alfonsinho fosse eleito, né? Que o radicalismo, Alfonsinho fosse eleito presidente, né? Mas, a partir daqui, digamos, o governo de Alfonsinho vai se deparar com uma série de pressões, pressões do exército, mas também pressões da sociedade por informação, pela verdade, né? O crescimento também explosivo dos movimentos dos direitos humanos, né? Na década de 80. Que vai condicionar a resposta. Primeiro, iniciando o juízo das juntas militares e depois, enunciando uma série de leis de esquecimento, a lei do perdão aos militares, né? Então, é interessante que este filme, que é filmado praticamente no período, na campanha presidencial, né? Entre 82 e 83, né? Traça a tona todos estes debates, né? Traça a tona todos estes debates que estavam presentes nesse momento. Evidentemente, hoje, a teoria dos dois demônios, os dois demônios, foi sustentada, em parte, por pessoas que pretendem se sentar das responsabilidades, né? Ainda, aos poucos, cada vez menos, é enunciada, digamos, o peso incomparável de uns poucos centenares de pessoas ou de milhares de pessoas, incluindo periferia, militância periférica, militância social e menos vinculada a grupos guerrilheiros, digamos, é incomparavelmente diferente com o poder que tem o Estado e o exército, né? Organizado, estruturado, montado em função dessa repressão. E o uso do Estado, do aparelho do Estado, para encobrir a repressão, né? Como pode ser que a Lícia, em 83, não saiba que tem 30 mil desaparecidos, Que, digamos, ela acorde com esta realidade, porque você tem um Estado atuando em função disso. Então, não é que não tenha uma sociedade exenta, a sociedade quis olhar para o outro lado, produto também do que estava acontecendo entre 73 e 75, 76, o descontrole da sociedade, mas, ao mesmo tempo, em certa medida, foi conivente com o que estava acontecendo nesse momento, né? de esquecer, de não olhar, de não querer saber, às vezes, com um certo botão, para não se expor ante a dictadura, mas, em outra, com um certo grado de responsabilidade, de culpabilidade. mas, esta teoria dos dois demônios, não é uma teoria que está totalmente descartada, se nem muito longe, se é uma teoria que é funcional para determinados grupos sociais e para determinados grupos políticos. Na manhã da terça, ou da segunda, agora não me lembro, eu estava assistindo o Bom Dia Brasil, aquele jornal da Globo, pela manhã, estava aquele, tal de Alexandre García, não sei se vocês já têm visto no news e em outras aparições estelares que ele tem, e ele falou, bom, nós temos aqui a reapertura, ele nem falou da reapertura do caso do Coronel Bustra, do Icochi, conhecido represor, torturador, que ele, digamos, falou, ele não falou, eu não fiz nada, falou, isso prescribiu ou isso, digamos, isso foi banido pela lei de amnistia, não negou a sua responsabilidade na tortura. Porém, Alexandre García, digamos, um revelador do pensamento das classes médias e, digamos, e do establishment, também, do pensar correto, falou, nós não podemos voltar ao passado porque tem responsabilidades de todos os lados.